O objetivo da cirurgia de catarata é substituir o cristalino, que já está endurecido, para uma lente intraocular. Portanto, você precisa escolher essa lente intraocular e, assim como você compra sapatos de um determinado tamanho, é preciso fazer medições antes para saber qual é o tamanho da lente, portanto, essa medição é fundamental, porque qualquer erro nessa medição significará que a lente que foi colocada dentro do olho não é a correta. É por isso que precisamos de equipamentos confiáveis e rápidos que simplifiquem a medição. A proposta da Huvitz é fazer a integração de forma consolidada e centrada no dispositivo, torná-lo rápido, simples, não dependente do operador, com toda a confiabilidade que a Huvitz tem ao longo de tantos anos e ser uma proposta econômica muito atraente. Portanto, há muitos fatores que se combinam nesse equipamento que eu realmente acredito que fará a diferença no mercado. Ao usar nosso biômetro de topógrafo Huvitz, a primeira coisa a fazer é verificar se a chave de alimentação principal está na posição 1. E então, na parte frontal da unidade, no lado direito, veremos um botão. Vamos pressionar esse botão e aguarde alguns segundos até que o equipamento verifique automaticamente se tudo está funcionando. Encontraremos uma tela que diz Huvitz na parte inferior e no lado esquerdo encontraremos um ícone para clicar duas vezes nele, o que nos permitirá abrir o aplicativo Huvitz. Nesse momento, será exibida uma tela com o login e a senha do usuário, que por padrão vem com o nome de usuário e a senha Huvitz. Posteriormente, poderemos modificar isso de acordo com os requisitos que temos em nossa prática médica. Depois que o nome de usuário e a senha forem inseridos, o programa de biometria e topografia do Huvitz será executado e veremos uma mensagem que sempre aparecerá para verificarmos a calibração do equipamento. Para isso, a Huvitz nos fornecerá um olho de teste que poderemos usar toda vez que ligarmos o equipamento. Dessa forma, colocaremos o olho de calibração no apoio para o queixo e vamos dar OK para a mensagem de aviso. Nesse ponto, o equipamento nos colocará em uma posição de medição, onde ao selecionar e mover o instrumento com o apoio para o queixo, poderemos nos aproximar, simular uma medição e de maneira totalmente automatizada, a equipe fará a verificação. Dessa forma, podemos ter certeza de que as medições que faremos naquele dia são corretas, precisas e estão de acordo com os parâmetros de calibração do fabricante. Ao carregar um paciente, clique no ícone na parte superior da tela com o símbolo do paciente e o sinal de mais e vamos gerar o número do paciente primeiro. O recomendado é usar o número de identificação da pessoa, o que nos permitirá integrar todos os estudos do ecossistema Huvitz ao mesmo número de identificação. Em seguida, carregaremos o nome, sobrenome, data de nascimento, gênero e, por fim, temos a possibilidade de escolher até seis operadores ou médicos diferentes. Em seguida, clicamos em OK e nosso paciente será carregado em nosso idioma. Para fazer nossas medições e tendo o paciente já carregado, dentro da lista de pacientes, escolheremos o paciente que queremos medir e, quando clicamos duas vezes nele, poderemos fazer a medição a partir do ícone à esquerda, que tem o formato de um obturador. Quando clicarmos nele, a primeira coisa que ele nos perguntará é que tipo de lente vamos usar no paciente, se ele é fássico, afássico, se tem silicone, PMA, acrilato ou outro tipo de lente. Nesse caso, também podemos escolher no ícone superior se queremos selecionar simultaneamente o olho esquerdo e o direito ou individualmente para cada olho. Quando escolhemos isso, clique em Iniciar e o equipamento poderá então fazer nossa medição. A primeira coisa que devemos fazer é verificar se o paciente pode se apoiar corretamente no apoio para o queixo. Vamos verificar a altura dos olhos, que será facilmente modificada com os dois botões elétricos do apoio de queixo. E neste momento, usando o joystick, poderemos nos mover e nos movimentar. Também temos o botão de pressão que nos permitirá forçar a captura se a captura automática estiver desativada. E com o joystick, vamos nos aproximar do paciente e, dessa forma, o equipamento, quando estiver em sua posição, começará a fazer todas as medições automaticamente. Neste ponto, começaremos com a seratometria. Em seguida, vem o comprimento axial e, por último, as medições do segmento anterior. É importante dizer ao paciente para olhar para a luz verde e que, no momento em que ele vir um ponto vermelho, manter o olho aberto. É nesse momento que são feitas as medições do comprimento do segmento axial e anterior. Também podemos ver na tela que ele indicará em que estágio do estudo você está. Se você está fazendo uma medição ou um cálculo. Quando estiver calculando, se o paciente piscar, isso não terá nenhum efeito sobre a medição. Uma dica que pode ser bastante útil ao fazer medições de topografia é que o paciente abra a pálpebra o máximo possível. Dessa forma, os anéis plácidos poderão ser projetados com muito mais precisão. Ao terminar a parte de seratometria, comprimento axial e a parte anterior, nos dá a opção de escolher abaixo, na guia Pupil, o estudo da pupilometria. Ele pode ser fotópico, mesópico ou dinâmico. No caso de escolhermos dinâmico, vamos colocar o paciente em foco e, nesse momento, o equipamento iniciará um vídeo com diferentes estímulos de iluminação, a fim de fazer uma análise dinâmica da pupilometria. Quando isso for concluído, o olho direito terá absolutamente todas as medições que esse equipamento pode realizar. Algo interessante a ser mencionado também é que, na parte superior, à esquerda do botão de medição, temos um T, que representa o sistema de autotracking ativado, e à esquerda, um S, que representa o sistema de autoshooting. Dessa forma, quando o equipamento estiver em foco, vai fazer as medições de forma totalmente automatizada e seguir o paciente nos eixos XCI para obter uma captura estável e rápida. Quando terminarmos com o olho direito, refutamos o instrumento, trocamos o olho e inicia a abordagem para colocá-lo em foco. Quando o equipamento estiver em foco, nesse caso, pois o deixamos na posição de pupila, inicia novamente a pupilometria dinâmica no olho correspondente. Depois disso, passamos para a guia biometria, e lá ele faz automaticamente a seratometria com a topografia e continua com o comprimento axial. Após a conclusão do estudo de ambos os olhos, o summary, ou o resultado de todas as medições, pode ser visto na tela. Dessa forma, estamos prontos para fazer os cálculos das lentes ou a análise das medições. Depois de fazer as medições, temos a possibilidade de verificar as informações, escolhendo o último ícone dos quatro no lado esquerdo, onde será possível ver o resumo de todas as medições, tanto para o olho direito quanto para o esquerdo. Aqui você pode ver, no caso do olho direito, os resumos de ambos os olhos, também a seratometria, onde você pode ampliá-la e até mesmo selecionar mapas tangenciais, axiais, de refração e de elevação e de o tipo de escala que será usada, por exemplo, ISO, americana, também quais valores queremos projetar, sejam as médias, os meridianos ou as seções. E dessa forma, vamos gerar o mapa que mais nos interessa ou que nos serve para fazer o diagnóstico corretamente. Também teremos no lado direito os valores de cá, os meridianos e os coeficientes de detecção de seratocone. Posteriormente, também temos a opção do mapa Zernic, onde veremos os coeficientes e também uma projeção simulada da retina. Em seguida, temos também a medição do comprimento axial, onde veremos as seis medições feitas pelo equipamento e o desvio padrão. Em seguida, temos o segmento anterior, onde observaremos a paquimetria, o ACD e a espessura do comprimento, cada um com seu desvio padrão. Em seguida, continuamos com a pupilometria, em que a primeira tela nos permitirá reproduzir o vídeo gravado com os diferentes estímulos de iluminação. No lado direito, teremos os valores mínimo, máximo e médio. Também temos a possibilidade de ver o quanto a pupila está fora de fase ou fora do centro. Se colocarmos a régua, ela nos mostrará onde estaria o eixo visual. Também poderemos ver um gráfico da evolução dinâmica da pupilometria, onde teremos a latência e a descentralizada do eixo visual. Continuamos com o espaço em branco para o espaço em branco, que também temos a possibilidade de editar rapidamente. E, por fim, o Contact Lens Fit, onde poderemos escolher o fabricante e, eventualmente, o modelo de lente que estamos procurando e ele fará a simulação para poder fazer o cálculo com a lente correspondente. Por fim, temos a possibilidade de imprimir essas informações, onde teremos três opções principais, H, I e S, que é a plataforma de acesso remoto da Huvids, o que significa que, dessa forma, todas as informações deste estudo serão transmitidas pela rede para o servidor e, a partir do servidor, poderemos acessá-las remotamente de qualquer outro dispositivo. Continue com o Daicon, caso a clínica trabalhe com esse protocolo. E, por fim, o Print, que imprimirá um PDF, seja em uma impressora local, em uma impressora de rede ou em um arquivo PDF que podemos salvar em um armazenamento conectado ao computador via USB ou também em um local de rede. Nesse caso, temos a possibilidade de escolher se queremos o resultado da biometria de ambos os olhos, o resultado da topografia de ambos os olhos, o mapa, vamos querer, por exemplo, o mapa de elevação, o cálculo das lentes, também para ambos os olhos e, por fim, temos o tipo de fórmulas ou cálculos que também queremos acrescentar ao nosso estudo. Assim que tivermos isso, o PDF será gerado e as informações serão transmitidas automaticamente para o servidor. Aqui você pode ver que, nesse caso, temos um protocolo ou um relatório de quatro folhas que, quando você clica em Print, pode exportar. Depois de fazer as medições em nosso paciente e verificá-las, podemos prosseguir com o cálculo das lentes intraoculares. Para acessá-las, pressionaremos o terceiro ícone a partir da margem superior esquerda e veremos a tela que nos mostrará todas as informações necessárias para o cálculo correto das lentes, seja para o olho direito ou esquerdo, e nos permite escolher o cirurgião, o target que queremos usar para fazer o cálculo e, então, temos até quatro opções de seleção de lentes, e teremos as fórmulas SRK2, SRKT, Hoffer-Q, Heiges e Holiday. Também podemos fazer o cálculo pós-refrativo, no qual, por exemplo, em um caso de miopia após o LASIC, poderemos usar as fórmulas Camellin-Calossi e chamas no History. E, por fim, o cálculo de lentes históricas, em que, nesse caso, temos SRKT, Hoffer-Q, Heiges e Holiday. É importante esclarecer que, para os interessados na fórmula de Barrett, existe uma licença que permitirá tê-la permanentemente funcionando naquele equipamento. Depois de fazer os cálculos das lentes, será possível imprimir o relatório a partir dessa tela, seja remota ou localmente. Algo muito importante a acrescentar é a possibilidade que temos de modificar as lentes que carregamos em nosso equipamento. Dessa forma, poderemos personalizar nossas lentes, modificar algumas das lentes que carregamos ou até mesmo incorporar novas lentes, adicionando o nome, o fabricante e todos os coeficientes fornecidos pelo nosso fornecedor de lentes. Um aspecto que a Ruvitz incorpora ao biômetro HBM1 é a possibilidade de usar o módulo Miopia Management. Dessa forma, ao selecionar um paciente, no lado direito, temos o botão Miopia. Isso nos permitirá acessar para todas as medições, onde poderemos ver todas as medições que fizemos historicamente e poderemos ver a evolução do comprimento axial ao longo do tempo, a ceratometria ou ORTO-K, onde poderemos escolher a data que queremos analisar e poderemos obter um mapa diferencial. Aqui também, no devido tempo, quando tivermos um paciente com histórico, isso também nos permitirá ver a evolução do comprimento axial, da ceratometria e do erro de refração. Algo muito interessante que a Ruvitz está incorporando em sua proposta de biômetro. Depois de testar o equipamento, podemos garantir que ele é fácil de usar, com uma interface muito intuitiva, sem depender do operador. O sistema automatizado da Ruvitz realmente nos dá essa tranquilidade ao fazer medições. Ele nos permite fazer medições precisas e confiáveis para obter bons resultados cirúrgicos.